Música Para começar o nosso programa, com muita alegria, vamos conhecer hoje a Banda Municipal de Vaza da Roça. A BAMUV é cultura, é arte, é diversão. É um projeto da Secretaria de Ação Social, que através do PRAIS tem sido um elo importante na construção de nossos jovens e adolescentes. Vamos conhecer como é que todo esse processo foi iniciado. Música Música Música